Tô esperando, tô esperando, tô esperando, tô esperando E depois de exatamente uma hora na parada, vamos passar A favela do Goiás Alguns momentos depois Tô esperando a minha amiga descer, eu acho que ela tá vindo de escada Porque já estamos quase meia hora aqui esperando Vim buscar minha casqueria de motelista, aí eu tô mandando um pacote A quadra daqui é bem mais bonita, toda pintadinha verde Parquinha O lugar é só aqui mesmo Não é Black Friday, é Black da Black Socorçóis E hoje é tudo fechado, feriado Preço único, R$18, aí se entrar na loja tem coisa até de R$40 Vazio, vazio Tomar um sorvete aqui, um sunny, tá sempre que eu não come Tá nublado, um tempo de chuva O ônibus já chegou saindo Bom, é bom ir nesse jeito Eita poxa Vou quebrar a mola aqui Aguarde por favor Cheguei no meu bairro, foi rapidão 35 minutos pra chegar até aqui, foi rápido Ele não tem engarrafamento Quase não veio gente Filiado, né? Filiado, né? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Se gostou dá um joinha aí, pra fortalecer E é nóis, Deus abençoe e até a próxima E é nóis, Deus abençoe e até a próxima